Salve, salve galera! 60 minutos no ar, você estava acompanhando todos os dias aí, nós estávamos anunciando esse programa mais do que especial, porque hoje é um 60 minutos muito diferente daquele que você está acostumado todas as quartas-feiras. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Produtora Insa TV, quatro pessoas muito influentes aí nas suas áreas de atuações, então nós vamos promover um debate, na verdade é um debate de ideias, debate de ideias entre as ideias da esquerda e também aqueles que defendem a direita. E para isso, já está aqui nos 60 minutos, como anunciado ao longo dos últimos dias, os nossos parceiros aqui de São José do Rio Preto, eu digo parceiros porque eu acompanho aí a militância deles nas questões políticas da cidade, ao meu lado direito, mas para você no lado esquerdo, por isso que eu quis colocar eles no meu lado direito, para você eles vão ficar do lado esquerdo, porque eles vão representar as ideias da esquerda. Está aqui Fabiano de Jesus, como você vê aí no vídeo, o Fabiano de Jesus, ele é diretor aí do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal, Aten, e também faz aí parte da direção do PSTU de Rio Preto. Boa noite Fabiano, obrigado aí por aceitar o convite, na verdade vocês que estão promovendo esse encontro. É um prazer recebê-lo então no programa 60 Minutos, especial debate. Nós primeiro agradecemos o convite e esse espaço para nós debater as ideias, que inclusive abrirá no próximo período uma grande possibilidade de discutir qual o projeto de sociedade que nós necessitamos para, de fato, garantir o interesse da maioria da população. Legal, então Fabiano, ao lado do Fabiano, você também está vendo aí na tela, com a camisa do PSTU, característica vermelha, bem vermelha, está o Ramiro Pereira, ele que é professor e diretor do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Rio Preto. Boa noite Ramiro, obrigado também por estar presente conosco. Boa noite, queria agradecer aí ao pessoal, à equipe do INSA TV, ao pessoal aí que veio ao Kim, ao Arthur, que vieram aí debater com a gente. E é isso aí, vamos para o debate. Você já adiantou ao meu lado esquerdo, mas à sua direita da tela, está aqui Kim Kataguiri, fundador e coordenador do MBL e eleito deputado federal na última eleição, segunda vez que está aqui no programa 60 Minutos, né Kim? Mais uma vez um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio da Produtor INSA TV. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo presente de todos. Olá. Também é Arthur Duval, criador aí do canal Mamãe Falei, com milhões de visualizações. O Arthur Duval é muito influente no cenário político brasileiro, também milita aí, atua nos bastidores do MBL e foi eleito recentemente deputado estadual, vai estar representando o Estado de São Paulo, claro, na Assembleia. Muito boa noite, obrigado Arthur, mais um encontro também, é a segunda vez que nós nos encontramos aqui, né? Pois é, obrigado aí pelo convite e valeu pela oportunidade. Vamos lá, gente, vamos para o que interessa, porque agora é o momento das ideias ferverem nos 60 Minutos. Na verdade, eu estou aqui como uma espécie de mediador, porque as ideias vão surgir da cabeça desses quatro participantes do programa de hoje. Eu vou propor para vocês quatro, para a gente iniciar esse debate, um assunto que vem ganhando muito destaque no noticiário nacional e em Rio Preto também teve um destaque bastante interessante, que é o Escola Sem Partido. Na cidade, aqui em Rio Preto, o projeto foi aprovado no ano passado, inclusive integrantes do MBL estiveram presentes e opositores ligados a alguns sindicatos e professores também participaram de uma audiência pública que analisou o Escola Sem Partido. O projeto em Rio Preto acabou sendo aprovado, de autoria do vereador Jean Dornelas, acabou sendo vetado pelo prefeito Edinho Araújo, o veto retornou à Câmara, foi derrubado, então, pelos vereadores e o prefeito conseguiu, através de uma DIN, derrubar a validade da lei Escola Sem Partido. Hoje nós sabemos que esse assunto está no Congresso Federal, inclusive passando por algumas comissões ali, analisando um parecer de um deputado. Eu vou começar, então, aqui com o Fabiano. Eu queria sua opinião, Fabiano, você que milita aí nos movimentos estudantis, você acredita que a Escola Sem Partido seria interessante para o que os defensores dessa metodologia defendem? Acabar com a interferência de alguns professores que, em tese, estariam doutrinando os alunos em sala de aula? Como que você avalia essa discussão do Escola Sem Partido? Bom, primeiro, nós temos que discutir os reais problemas da educação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de Rio Preto. Como que nós vamos discutir um projeto Escola Sem Partido e aí, na perspectiva de, inclusive, impedir o professor de apresentar a ideia, sendo que, sequer, nós temos problemas com a existência de professores na própria sala de aula. Então, há, inclusive, toda uma política de Estado onde há o processo de destruição da escola pública e esse processo, justamente, ao destruir a escola pública, o maior prejudicado são os filhos dos trabalhadores. Eu vou dar um exemplo mais objetivo dos vereadores que votaram, por exemplo, em uma escola sem partido, ou qualquer deputado que for votar em uma escola sem partido, os seus filhos estão estudando na escola privada, não estão estudando na escola pública. Então, o principal problema desse projeto tem a ver com a função social da escola. Então, a função social da escola não tem nada a ver com essa ideia no qual tenta se discutir no projeto Escola Sem Partido, porque, hoje, a escola já tem partido. Só para você ter uma ideia, quase 80% dos diretores e os gestores das escolas no país são indicados, são indicações políticas do Executivo. Então, quando nós vamos discutir, de fato, que a escola hoje, ela, de fato, tem um partido que é quem decide toda a política no qual é aplicado dentro dos currículos ou mesmo na sua administração, tem a ver com que a escola hoje apresenta, de fato, e não tem nada a ver com a perspectiva marxista ou a perspectiva socialista e comunista no qual o Escola Sem Partido tenta apresentar. Então, olha só, a função social da escola é transmitir o conteúdo historicamente, socialmente, produzido pela sociedade. E é o conhecimento científico, essa é a função social da escola. E, dentro da escola, nós temos que defender, sim, que nós não produzir, não tem a possibilidade de produzir monstro na sociedade, porque nós vemos em um país que a idade média, por exemplo, dos trans é de 32 anos. Olha a loucura do ponto de vista existencial, que nós estamos produzindo monstro em um país onde é tido como democrático. Então, olha só, a proposta do Escola Sem Partido há três eixos. Primeiro, impedir que se discuta o conhecimento histórico, por exemplo, das religiões da matriz africana. Esse é o objetivo desse projeto de tentar impedir. O segundo é discutir a necessidade histórica de nós discutirmos, sim, a questão de gênero nas escolas, porque essa é uma necessidade, porque o feminicídio, o assassinato de mulheres no nosso país tem um índice, inclusive, gigantesco. Então, essa é a realidade que nós temos no Brasil, que há uma necessidade da escola discutir esses problemas, porque são problemas que nós vemos na sociedade. E, do ponto de vista da função social da escola, a escola tem a função social de transmitir o conteúdo historicamente produzido. E isso que nós estamos pautando, por isso que nós apresentamos que esse debate de tentar criminalizar o professor é uma ideia que nós esperamos que venha do planeta Terra, porque, infelizmente, esse projeto vem do nada, por lugar nenhum, e não discute sequer os problemas reais que nós temos no chão da escola. Está aí o Fabiano de Jesus, debatendo sobre escola sem partido. Eu convido, então, agora o Kim Kataguiri para iniciar também do lado aqui, do meu lado esquerdo, esse debate sobre escola sem partido. Concorda com a opinião do Fabiano, Kim? Olha, discordo diametralmente. Eu acho que o professor Fabiano, ele já começa fazendo uma alusão a uma falácia bastante comum, que é uma falácia da falsa analogia e da redução ao absurdo, em que ele coloca como é que a gente pode discutir o escola sem partido como, sendo que, aqui em Rio Preto, a gente ainda tem outros problemas, como falta de professores. O escola sem partido, antes de qualquer coisa, não anula a discussão sobre infraestrutura das escolas e, pelo contrário, uma discussão que, inclusive, só tem sido levantada pelo MBL e, até mais recentemente, pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, é justamente no sentido da gente inverter o investimento da educação e fazer com que a educação básica seja priorizada, o que hoje não acontece, a gente tem um investimento quatro vezes maior no ensino superior em detrimento do ensino básico. Então, basicamente, a questão dele, em termos analógicos, poderia ser traduzida da seguinte maneira. Bom, como é que a gente pode pensar em tapar o buraco aqui na nossa rua se ainda existe fome na África, ou seja, ou se existe um problema maior porque a gente ainda não tem condições de solucionar um problema imediato que está aqui na nossa frente? Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E também demonstra ignorância em relação ao projeto porque não existe nenhum momento, como ele disse, ipsis literis, proibir o professor de expressar opinião. Pelo contrário, o projeto incentiva até que o professor não só demonstre a sua opinião, como também forneça outras visões de mundo para que os alunos formem seu próprio senso crítico. O que o projeto determina, aliás, o que o projeto expõe para os alunos é que os alunos têm o direito de ter suas próprias convicções morais, têm o direito de ter suas próprias convicções religiosas, sem que seja perseguido pelo professor, nem expulso de sala de aula, nem constrangido em frente aos colegas, nem perca nota em trabalhos ou provas em razão disso. Agora, o professor pode expor o seu posicionamento da maneira que desejar e não existe nenhuma previsão no projeto em relação a isso. Então, acho que antes de tudo a gente precisa analisar e ler o que está sendo discutido, que é o relatório do deputado Flavinho, que está aí, fase final de votação na Câmara dos Deputados. Outro ponto colocado é de que as escolas, ele disse que as escolas não têm nada de marxistas, como diz o projeto Escola Sem Partido. Mais uma vez, uma demonstração de desconhecimento e ignorância em relação ao projeto, porque em nenhum momento o projeto, ou mesmo a justificação do projeto, ou do relator, ou de qualquer substitutivo apresentado na Comissão Especial que Analisa Escola Sem Partido, falou sobre marxismo dentro de escola e sala de aula. Ele pode ter visto alguma audiência pública em que eventualmente algum expositor tenha citado isso como um exemplo, mas o projeto em si, enquanto política de Estado, até seria inconstitucional citar a ideologia A ou a ideologia B em termos de proibição e de justificação para aprovação do projeto. E outro ponto, que eu acho que demonstra bastante o descolamento em relação à realidade, é a suposta indignação dele em relação a como a gente pode ver aí, a idade média dos trans é de 31 anos de idade, mas o fato é que quando a gente debate educação e quando inicialmente ele coloca o problema da infraestrutura da educação como um problema mais urgente e depois vem com o discurso de que um dos grandes absurdos da educação é da idade média dos trans é de 31 anos de idade, ele demonstra que antes de qualquer coisa ele não sabe que a gente tem os problemas mais básicos na educação, que é o fato da maior parte das crianças não terminarem, mais 51% das crianças não terminarem sequer o ensino médio, e mesmo aqueles que terminam o ensino médio acabarem como analfabetos funcionais, não tem nunca oportunidade de ingressar em uma universidade, mas ainda assim sendo obrigados via imposto sobre consumo de financiar a faculdade que eles nunca vão ter condições de frequentar, ou seja, antes da gente falar sobre ideologia de gênero, por exemplo, como ele vinha citando, e aí de certa maneira não sei qual relação que ele fez entre ideologia de gênero e crescente do feminicídio, porque ideologia de gênero visa discutir primeiro uma tese sociológica que não tem embasamento biológico e que aliás é rechaçada por entidades de pediatria tanto do Brasil como dos Estados Unidos e que não possui embasamento científico algum em relação à biologia, porque a ideologia de gênero tem uma função absolutamente distinta da discussão sobre violência contra mulher e que isso já é previsto no nosso currículo nacional e não existe mudança nenhuma promovida pela Escola Sem Partido nesse sentido, mas, mais uma vez, só para fazer uma correção, não existe crescente feminicídio, pelo contrário, o que existe hoje dos números que a gente tem do IFOPEN desse ano é que é um aumento de fato tanto em números absolutos como em números proporcionais dos homicídios contra homens por motivações tanto de latrocínio como em relação a crimes passionais, então esse dado é, no mínimo, impreciso. Então, basicamente, eu acho que o que a gente tem a dizer aqui para fechar é que o projeto Escola Sem Partido não cria nenhuma nova obrigação, para criar uma nova obrigação ou ter alguma sanção deveria ser um projeto de natureza penal, não é um projeto de natureza penal, não tipifica nada, é um projeto que basicamente visa fazer com que toda sala de aula tenha as informações explicitamente daquilo que são os direitos, os deveres do aluno, do professor, para que todos tenham acesso, tanto à legislação constitucional como à infra constitucional em relação à educação e em sala de aula, sem nenhum tipo de partidarismo ou perseguição à ideologia A ou à ideologia B. Kim Kataguiri, expressando aí o seu entendimento sobre o Escola Sem Partido. Ramiro Pereira, passo agora a bola para você. Vamos lá. Bom, a gente está na escola há um tempo já e sabe quais são as consequências desse projeto. E pode estar com o nome bonitinho para tentar dialogar com a ideia do apartidarismo, etc. Mas, na verdade, é a imposição de um partido só, de uma única ideia. E nós somos contra isso. Até porque os alunos têm direito à diversidade de ideias. Isso está garantido em constituição. O professor pode ir lá, discutir, colocar a sua opinião sem nenhum impedimento na lei. E o Escola Sem Partido traz esse debate. Eu tenho desacordo aí com o Kim. E, inclusive, ele veio para reforçar ainda mais essa falta de liberdade. Hoje, só para a gente colocar algumas situações reais, principalmente nas escolas particulares, que, inclusive, eu tive esses relatos hoje de alguns professores. A gente sempre recebe denúncias no nosso sindicato que direções de escola vão lá e proíbe o professor de colocar determinados assuntos na sua prova. Por exemplo, teve professores que eu conheço aí que colocaram assuntos sobre a questão de gênero, discutir sobre a legislação em relação aos LGBTs, etc. e foi barrado por isso. O Escola Sem Partido, o projeto, ele vem para fortalecer isso aí. Se quem falou aí que o projeto de Escola Sem Partido não tira a liberdade do professor, para que ele está em discussão, então? Qual é o sentido de discutir uma escola sem partido, já que ele mesmo falou aqui que não tem partido? Então não precisa desse projeto, não precisa aprovar da aprovação desse projeto para os alunos terem liberdade, para dizer o que pensam. Na verdade, o que está se discutindo com esse projeto é a tentativa de tirar a liberdade, de tirar o acesso ao ensino. É isso que muitas vezes a gente coloca. E também não podemos deixar de dizer o seguinte, que esse debate tem a ver com uma resposta a um problema concreto. a um processo, a uma realidade concreta. A gente viu em 2015 uma tentativa do governo do Estado, aqui do Geraldo Alckmin, de fechar a escola pública, de fazer algumas reformas para fechar a escola pública. E nós vimos aí uma reação dos estudantes muito importante, que foram as ocupações das escolas. E, sinceramente, pelo que a gente viu, pela experiência que nós tivemos, esses estudantes promoviam debates democráticos dentro da escola. Eles arrumaram um chuveiro que estava há anos estragado. Eles arrumaram o gramado da escola. Promoveram debates que têm a ver com as suas necessidades objetivas. Ou seja, eles fizeram uma escola muito melhor que o governo do Estado, que o Geraldo Alckmin um dia sonhou em fazer. É daí que a gente precisa partir para pensar qual é a escola que nós queremos. É uma escola que imponha uma ideia dos partidos que estão aí no poder? Ou é uma escola que imponha ou que discuta a realidade da classe, a realidade das pessoas, a realidade social que nós vivemos? Arthur Duval? Bom, vamos lá. É muito engraçado que o nosso camarada começa dizendo justamente o argumento de autoridade. Não, porque nós estamos dentro das escolas, então, como quem diz, ele pode debater melhor esses assuntos do que nós, que estamos fora. Mas, conforme o Telkin colocou anteriormente, é um descolamento completo da realidade. Eu vou indicar aqui ponto a ponto o que ele falou. Em primeiro lugar, ele falou o seguinte. O Escola Sem Partido é a imposição de um partido só. E eu fico até curioso. Qual é o partido? Qual é o partido que o Escola Sem Partido está impondo? Porque, se você ler o projeto, e eu até desafio vocês a responderem aqui quantas páginas tem o projeto, não vou responder de antemão, qual é o partido que o projeto quer colocar? Porque, imagino o seguinte, se eu sou do DEM e o projeto quer colocar, por exemplo, o PSDB dentro da escola, alguém do DEM deve estar muito bravo com isso, porque o cara quer que o partido dele entre lá. Então, seriam, sei lá, mais de 30 pessoas ali, 30 lideranças partidárias, querendo brigar para que o seu partido fosse o partido imposto pela Escola Sem Partido. Depois ele diz o seguinte, hoje você vê que tem diretor de escola impedindo o professor de colocar alguns assuntos em prova. Então, espera aí, é justamente, qual seria, então, o objetivo do Escola Sem Partido se quer cercear a liberdade de professor? Se hoje, sem escola, sem partido, você já vê diretor de escola impedindo o professor de colocar alguns assuntos em prova. E é justamente, inclusive, essa a função do diretor. É direcionar aquela escola, inclusive, os seus docentes. Outra coisa, e essa é a parte mais importante, acho que dá a falar dele, e ele fala o seguinte, se o projeto não tira a liberdade do professor, por que precisa ser discutido? Por que precisa ser aprovado? Então, na visão do nosso amigo, que se diz ali, de dentro da escola, que entende o que está acontecendo com o projeto, para ele só há sentido, e a gente discutiu a Escola Sem Partido, se ele, de fato, for tirar a liberdade do professor. O que justamente o projeto não quer fazer. E depois ele finaliza ali, e essa, para mim, acho que é a cereja do bolo, justamente para mostrar, para quem está em casa, qual é o tipo de escola que você quer, que o Geraldo Alckmin tentou fechar escolas públicas, e depois os alunos, os heróis, os alunos ocuparam escolas e não deixaram o Alckmin fechar escolas, o que é uma grande mentira. Uma vez que quem está querendo fechar a escola pública, a meu ver, são justamente os governos de esquerda, que conseguiram jogar os nossos índices de educação para baixo. Já pegaram ruins e deixaram ainda pior, mas, além disso, ele defende a ocupação. O que é a ocupação de fato? Na verdade, a ocupação nada mais é do que invasão, onde alunos, por causa de uma determinada motivação política, e seja ela qual for, se sentem na legitimidade de impedir outros alunos de estudar. E aí, quando você vai lá, eu mesmo fui em várias ocupações, invasões, e não existe debate democrático lá. A partir do momento que você entra e você fala, olha, eu não concordo com o que vocês estão fazendo aqui. Você é rechaçado, inclusive, por meio de violência física. Eu estive presente em várias invasões, não ocupações, e fui expulso de maneira violenta delas, somente por dizer que não concordava com as pautas que estão lá. Mas o nosso amigo acha que esse é o tipo de escola que a gente quer, porque, veja só, os alunos arrumaram um chuveiro. Então, a meu ver, você me desculpa, eu acho que a escola é um lugar de discussão, inclusive política, mas não de invasão, e muito menos de invasão legitimada, porque eles consertaram um bendito de um chuveiro. Programa 60 Minutos Especial, nesta quarta-feira, recebendo aqui quatro, eu vou chamar debatedores, é uma palavra que eu não gosto muito, quatro participantes aqui mostrando seus pontos de vista para vários temas. Eu vou continuar na área de educação, se vocês, assim, não tiverem nenhum outro tema, é sobre as cotas. Eu acho que é um tema interessante, a gente teve o Enem recentemente, e é um tema que gera bastante discussão nos meios acadêmicos e na sociedade. O futuro presidente Bolsonaro já declarou que vai rever a política atual de cotas, ele até concorda em mantê-las em um número menor, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vou começar agora com o Ramiro. Você é favorável às cotas, à inclusão, à metodologia de cotas para o ingresso de determinados segmentos da sociedade, de alguns grupos étnicos dentro da universidade pública, ou, Ramiro? Bom, seria muito bom se nós não precisássemos das cotas. Primeira coisa. Nós precisamos das cotas. Porque no Brasil, a história do Brasil foi construída em cima do racismo, em cima do massacre à população indígena, a morte a muitos indígenas, imigrantes que vieram para cá. E, infelizmente, nós temos que entender que nós não vivemos em uma sociedade justa. Certo? E as cotas, elas são uma medida para a gente tentar amenizar esse mal. Acho que a gente precisa discutir, antes de falar das cotas, quais cotas que nós queremos. Certo? Por exemplo, por mais que tenhamos as cotas para os estudantes, para os negros, para as negras, para os indígenas, a gente não tem políticas de permanência estudantil, nós não temos investimento em educação. Certo? Alguns vão falar aí que nós temos bastante investimento em ensino superior, mas hoje, se eu não me engano, 4% de todo o orçamento nacional, de todo o PIB, é destinado para a educação. Enquanto 43% vai para pagar dívida com meia dúzia de banqueiro. E tudo isso coloca que as cotas, tal qual ela é colocada, para nós é insuficiente. Certo? Para nós, na minha opinião particular, é insuficiente. Mas é necessária. Certo? Por quê? Porque se hoje tem estudante negro e negra dentro das universidades se formando, é por conta da política de cotas. Vou agora trocar o debatedor. Arturo, você. Bom, novamente, discordo do nosso amigo. Eu acho que, a partir do momento que você faz o cerceamento, ou você faz ali a divisão da sociedade, não por indivíduos, mas por grupos de interesse, você está de fato ali, principalmente quando você coloca a questão étnica, ou a questão, entre aspas, de raça, que não existem raças de humanos, existe só a espécie humana, você está sendo de fato racista. Inclusive existe um livro de um negro, Thomas Sowell, que ele fala ali de ações afirmativas, e ele justamente diz isso. A partir do momento que você classifica as pessoas entre brancos, negros, pardos, indígenas, etc., você está de fato sendo racista. Uma outra dúvida que eu tenho até em relação a cotas é o seguinte. Quem é que vai determinar quem é o beneficiário da cota? Porque hoje o que a gente tem, de fato, é você se autoafirmando ali, branco, negro, etc. Ou seja, eu, que não sei por vocês, posso ser considerado de pele branca, posso simplesmente chegar lá e falar, não, eu me considero negro e me aproveitar de uma cota, que eu acho extremamente injusto. A alternativa a isso seria o similar a criar um tribunal nazista, onde as pessoas vão olhar e falar assim, não, você é para cá, você está mais branquinho, não, você está mais moreno, você vem para cá e a partir, literalmente, do seu tom de pele, as impressões que um sensor ou alguém ali que esteja de cima para baixo te olhando vai ter de você, ele vai te colocar como beneficiário de cota ou não. Duas correções rápidas, a gente tem mais de 4% do PIB sendo investido em educação, nós tivemos 5,6% do PIB, já chegamos a investir nisso, um dos países que mais investe em educação no mundo, inclusive, com um dos piores resultados, justamente por causa do que o que a gente citou anteriormente, que a gente investe 4 vezes mais na educação superior ao invés de investir na educação básica, uma completa inversão da pirâmide, o que eu acho que o que torna toda essa discussão de cotas, na verdade, uma grande discussão demagoga, porque a partir do momento que você tem o mais pobre, de fato, pagando ICMS para sustentar o ensino gratuito do filho do mais rico, que é, via de regra, quem chega na universidade, você tem, vamos dar um exemplo bem real aqui, você tem o cara que tem a tiazinha vendendo cachorro-quente na praça, pagando ICMS na gasolina, para o cara que entra de BMW na USP e fumar maconha e fazer greve no CA, essa é a realidade que a gente tem hoje, e você tem ali uma série de demagogos querendo falar de polícia de cotas, e para mim, a fala mais grave de todas, e essa é, de fato, uma fala racista, é que se hoje você tem negros de universidades, é por causa do sistema de cotas. O nosso amigo aqui, ainda que sem querer, acabou de afirmar que você, que tem um dom de pele mais escuro, não seria capaz de ingressar na universidade se não fosse o sistema de cotas. Então, para mim, isso é completamente repudiante. A última coisa que eu queria para o futuro dos meus filhos é que a educação fosse pautada por esse tipo de ação. Fabiano de Jesus, sua vez de falar sobre cotas. Bom, primeiro, é bom localizar alguns conceitos. Por exemplo, ideologia de gênero, tratado pelos companheiros aqui. Primeiro, não existe ideologia de gênero. Gênero não é uma ideologia, porque o gênero existe. Ideologia de gênero é quando você cria uma ideia falsa sobre aquilo na qual é a realidade. Então, o que eles tentam criar? Tentam esse discurso no qual, inclusive, ao apresentar essa ideia, apresenta de forma distorcida. Então, olha só, a primeira coisa é nós debatermos a questão das cotas. Nós devemos defender a universalização do ensino superior. E esse é o debate. Então, eles, por exemplo, defendem que há um privilégio, e de fato existe, porque se nós olharmos, por exemplo, o próprio investimento do Estado brasileiro em educação, se nós pegarmos só na educação pública, contando com os hospitais universitários, o dado de 2016 foi investimento de 30 bilhões. Só, por exemplo, o FIES foi 20 bilhões destinado de dinheiro público para a instituição privada. Então, só para você ter uma ideia, o próprio reitor da UFRJ fez um estudo, apresenta, por exemplo, que cada vaga do ProUni, você criaria três na universidade pública. Então, ou seja, de fato, há um problema no qual, desde o PT ao PSDB, aplicaram políticas de privatização das universidades públicas, de desmonte das universidades públicas, e no qual, inclusive, nós temos que discutir aquilo que nós chamamos de equidade. Nós não estamos defendendo a política de cota, é uma reparação, é tratar os desiguais de forma desiguais. E, olha só, quando eles apresentam que raça não existe, esse é um debate no qual é a identificação do movimento, no qual identifica que essa é uma necessidade de se identificar do ponto de vista histórico, para reivindicar, inclusive, a identificação histórica da sua luta e do seu povo. Então, quando nós apresentamos que nós defendemos a universalização do ensino público, e só para se ter uma ideia, cada vaga na Universidade Federal hoje custa, em média, mensalmente, R$ 2.500, em média, no presídio, inclusive, o próprio preso custa muito mais do que o Estado gasta em educação. E só para se ter uma ideia, não é verdade que o Brasil é um dos que mais investe. O Brasil investe menos que Botsuana por número de alunos por ano na escola pública. Então, é verdade que a escola simplesmente estirpa do seu interior a juventude brasileira. E há uma necessidade histórica de nós rediscutirmos o currículo escolar e a educação pública para garantir que os filhos dos trabalhadores estejam em uma escola pública, com acesso ao conhecimento historicamente produzido, porque é uma necessidade histórica de nós, que defendemos a nossa classe, e aí nós nos identificamos, sim, quando nós, que estamos no interior da escola, vivemos uma realidade, essa realidade é o que nós queremos discutir. E queremos discutir do ponto de vista da necessidade social de construir uma escola e uma universidade que garante o interesse social nosso dos trabalhadores. As cotas, olha só, as cotas é uma necessidade perante a desigualdade que existe hoje, e é uma reparação histórica. Uma reparação histórica onde um país que, entre aspas, fez a abolição e jogou o povo negro na marginalidade, inclusive quando eles colocam que quem defende as cotas é racista, eles, por ser branco, e nós aqui somos brancos, e não venha com essa de falar que nós poderíamos nos auto-identificar como negros, que isso é tirar sarro da história da luta do povo negro, porque nós aqui sabemos que aqui não há nenhuma identificação histórica ou física que se compara ao que foi o que o povo negro sente na pele. Porque, olha só, esse debate da democracia racial no Brasil, que esse é o debate, falar que racismo é quem fala que existe racismo, e por isso eles defendem e são racistas. Esse é um debate que vem da origem, inclusive que o próprio PT, desenvolvendo o Brasil, chamado de democracia racial, no qual o povo negro, que são exterminados na periferia, sofre essa realidade. E o que nós apontamos? Falamos assim, olha, é necessário... Eu não defendo as cotas como projeto de universidade, eu defendo as cotas como reparação para tratar os desiguais como desiguais e garantir o acesso ao povo negro na universidade pública. Legal, Fabiano, vamos tentar controlar um pouco o tema para todo mundo falar, e tem mais temas. Agora você, Kim Kataguiri, rebatendo ou colocando mais alguma ideia. Eu adoro quando invocam o argumento da dívida histórica, porque, ultimamente, eu tenho me aproximado bastante da história, da cultura da imigração japonesa no Brasil, e tenho me aprofundado sobre os temas das legislações, e descoberto bastante coisa interessante, principalmente em relação a isso de dívida histórica, e descobri que, se for o caso de uma eventual cobrança de dívida histórica, nós, descendentes japoneses, niqueis, temos muito a cobrar, mesmo porque, em 1946, a gente teve aí, até recentemente, muito mais recente do que a escravidão, por exemplo, a gente teve uma discussão sobre uma... A gente teve uma Assembleia Nacional Constituinte, em que o Partidão, o Partido Comunista do Brasil, liderado pelo então senador Luiz Carlos Prestes, basicamente defendeu o banimento e a adição, como cláusula constitucional, da proibição da entrada de qualquer tipo de povo nipônico dentro do Brasil, porque, segundo ele, seria uma raça inferior, que não faria jus à miscigenação brasileira, estar junto com esses seres inferiores, que seriam os japoneses. Além disso, uma expulsão também, e uma dívida histórica mais recente, também poderia ser citada, segundo a Guerra Mundial, em que os japoneses, descendentes japoneses, também foram expulsos das costas brasileiras, basicamente porque eles faziam parte do eixo e o Brasil estava alinhado com os países adversários. Então, se a gente for citar a dívida histórica aqui, antes de qualquer coisa, acho que fica bastante claro, como o Arthur colocou, de quem é essa dívida histórica, quem precisa pagar para quem, quem não precisa pagar, mas, antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente ressaltar que esse conceito de dívida histórica é um retrocesso tão grande, principalmente do ponto de vista do direito penal, porque o direito penal, hoje, contemporâneo, prevê que a pena não pode transcender o indivíduo que cometeu o seu crime. Ou seja, antigamente, se, por exemplo, um homem matasse a filha de outro homem, o outro homem poderia ter direito a matar a filha deste homem, que foi o assassino da sua filha, para que ele tivesse o mesmo sentimento que lhe foi causado. E isso é uma barbaridade gigantesca, porque a filha de nenhum dos dois tem culpa de absolutamente nada. E seria a gente quebrar esse conceito, aliás, muito desenvolvido, para quem se interessar pela leitura do direito penal, por César Libecaria, dos delitos e das penas, em que, basicamente, você não pode transcender a pena por um ato cometido por um indivíduo e para o outro, porque você vai estar cometendo uma injustiça gigantesca. Não interessa se o pai, se o avô, se o tio, se o sobrinho, se qualquer pessoa cometeu um crime, você não tem responsabilidade sobre isso, porque não foi você que cometeu esse crime. E a gente querer fazer com que isso volte nesse conceito de dívida histórica, seria a gente retroceder à época medieval, em que, basicamente, você vai lá, coloca uma bola de ferro no seu pé, você te joga no meio do mar e fala, ó, se você afundar, você é culpado, se você boiar, você é inocente. Então, seria de um retrocesso gigantesco para o nosso direito penal e para a nossa história, inclusive uma violação clara e direta do nosso sistema de direitos humanos. O outro ponto, e aqui eu queria concordar integralmente com o professor Fabiano de Jesus, quando ele disse que ideologia de gênero é quando você cria uma ideia falsa daquilo que é a realidade. Perfeito, é isso mesmo. Quando você cria uma ideia falsa daquilo que é a realidade, é justamente isso que tenta ser imposto, que, basicamente, gênero não existe, é uma construção social e é uma imposição da sociedade que, posteriormente, você pode desfazê-la ou refazê-la a seu bem entender. Concordo mil por cento. Realmente uma ideia falsa da realidade. Outro ponto que ele cita aí, o próprio reitor da UFRJ, o nosso conhecido especialista em museus, que recentemente deixou um pequeno incêndio acontecer no Rio de Janeiro, falou sobre o estudo que fez, que basicamente diz que um aluno do ProUni poderia manter três alunos de universidades públicas. Eu realmente gostaria de ter acesso a esse estudo, porque todo mundo sabe hoje que a média do gasto das universidades públicas é muito maior do que o gasto por aluno das universidades privadas. E me entristece, me entristece muito, a gente vê um representante, ou mesmo dois representantes de sindicatos de professores, que não só são professores, como são expoentes de representação de suas classes, com dificuldades em utilizar uma estrutura gramatical tão simples quanto o plural. Quando se fala sobre precisamos tratar os desiguais de forma desiguais, quando ele sustenta as cotas, é uma necessidade. E assim, é uma coisa realmente triste, porque eu acho que a educação, e isso como uma disciplina e hierarquia, é uma educação que eu sempre tive em casa, começa de você mesmo, né? Começa você se dedicando, começa você se estudando, começa você buscando uma coisa melhor para você e para a sua família, e a partir do momento que você se predispõe a discutir educação, sem se preocupar com a sua própria, você demonstra o descaso que você tem com política pública, daquilo que você tem com o seu próprio conhecimento. Programa 60 Minutos especial nesta quarta-feira, recebendo aqui vários convidados, quatro, na verdade, né? Quatro convidados, Kim Cataguira, Arthur Duval, Fabiano de Jesus e Ramiro Pereira. Olha, o tempo, você acredita que está voando, a gente já está assim, a gente tem um certo tempo, o que eu vou propor agora? Eu vou colocar um tema, e vocês de cada lado escolham um para falar, e depois eu mudo o tema para a gente tentar poder abordar alguns outros temas. O que eu gostaria de colocar agora é que os dois rio-pretenses representam aí a esquerda, o PSTU, ligado aí a uma ideia socialista, um papel socialista do Estado. E aqui, do meu lado esquerdo, lado direito aí de quem está acompanhando o debate, estão dois personagens, dois influentes personagens da política voltada às ideias da direita. O que eu queria debater aqui é a questão do Estado menor e Estado maior na sociedade, principalmente no Brasil. Vocês acreditam, então, vou passar a pergunta para o Fabiano. Fabiano, você acredita que o Estado maior seria mais atraente para a população brasileira? Você me parece que é contra as privatizações que o próprio Bolsonaro já declarou que vai realizar. No caso, ele declarou que cerca de dois terços de tudo que foi criado nos últimos anos de estatal vai ser extinguido. Nesse momento, só preservaria o Banco Central e a Caixa Econômica Federal e parte da Petrobras. Enfim, você acredita que o Estado grande, o Estado forte, seria a solução dos problemas nacionais? Bom, primeiro, é interessante o próprio Kim resgatar uma fala que ele fez no debate com os petroleiros, no qual ele aponta que quem não tem argumento tenta desqualificar do ponto de vista individual e cita, inclusive, faz uma citação de um autor, inclusive, que ele deveria resgatar em todos os debates. e nós que defendemos o comunismo, defendemos a extinção do Estado. Não temos esse debate de defender Estado mínimo ou Estado máximo. Esse debate é um debate, inclusive, que vem do ponto de vista dos liberais e do ponto de vista dos sociais democratas, que fica entre eles, defendendo quem vai defender, quem vai, inclusive, apontar a resistência de um Estado maior ou um Estado menor. Nós defendemos, primeiro, a extinção do Estado e a extinção das classes sociais como projeto histórico da necessidade humana dos trabalhadores para viver em uma sociedade diferente da que é o modelo capitalista. Então, olha só, o Estado existe para ter uma função, a função de dominação de classe. Então, o Estado é o ente no qual é utilizado por uma classe social, e, respondendo o Arthur, a qual partido está na escola é o partido no qual controla todas as instituições, no qual domina através do aparelho ideológico do Estado e é uma classe social, a burguesia, que domina o conjunto da sociedade através do aparelho do Estado. Então, o Estado mínimo ou Estado máximo no capitalismo serve, único e exclusivamente, para a dominação da burguesia sobre os trabalhadores. nós acreditamos que é necessário, primeiro, há um processo de transição da necessidade da destruição do capitalismo, ou seja, mudar a função social do Estado, que é a função social da necessidade dos trabalhadores ser dono do próprio trabalho, ou seja, quem produz a riqueza, usufruí-la, e essa riqueza que nós apontamos que, no capitalismo, a burguesia utiliza o Estado para oprimir e aumentar a exploração sobre os trabalhadores. Então, a primeira coisa é que o Estado... Nós não entramos nesse debate Estado mínimo ou máximo. Porque, olha só, hoje, que eles falam que é Estado máximo, o Estado é utilizado para oprimir e aumentar a exploração sobre os trabalhadores. Olhem as reformas. As reformas do PSDB ao PT servem o mesmo projeto. Nós acreditamos que é necessário os trabalhadores se organizarem e mudar a estrutura do Estado, ou seja, construir um outro Estado como processo de transição no qual os trabalhadores vão governar a sociedade e transformar todos os bens materiais e a produção da riqueza para a necessidade humana dos trabalhadores. Ok. Teria alguém que... Eu vou passar para um para a gente mudar o tema depois. Quem gostaria de falar? Arturo? Pode ser bem sucinto? Pode, pode. Vamos lá. Bom, vamos lá. Desculpa, eu não consigo realmente deixar de chamar atenção, deixar de parar de reparar nesse tipo de frase. Os trabalhadores vão, os burguês vão. Eu realmente, sinceramente, vou ser bem sincero, desculpa até o excesso de sinceridade, eu achei que eu teria algum desafio aqui. Mas, enfim, nosso amigo aqui, comunista, ele está mais liberal que eu. Ele quer a extinção do Estado. Eu gostaria de perguntar para ele o seguinte, qual é o comunismo sem Estado que ele conhece? Me cite um exemplo e aí eu passo a estudar mais, porque eu não conheço nenhum tipo de comunismo sem um Estado interventor, um Estado autoritário que toma conta da vida do indivíduo. Depois ele fala que o partido que vai tomar conta da... É que eu escrevi aqui meio ipsis literis o que ele falou, mas, enfim, basicamente eu perguntei qual era o partido do Escola Sem Partido e ele basicamente disse que é o Partido Burguesia, foi isso que eu entendi. Eu gostaria de saber qual é a sigla desse partido burguesia que eu não conheço. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, só no finalzinho, ele falou o seguinte, que o trabalhador tem que ter o fruto daquele trabalho, basicamente aquela teoria de Marx, de que tudo que o trabalhador faz, ele pertence. Eu gostaria de perguntar para ele se foi ele que fabricou essa camiseta dele da Dularina, que é bem cara, inclusive, no shopping. Quer rapidamente, como o Arthur... Vamos lá, vai. Depois tem que ser brevemente, eu vou passar por esse tema ainda, acho que está bacana, eu vou passar por um pouquinho, mas rapidamente, então. É assim, quem quer socializar a miséria é a burguesia que já faz isso com os trabalhadores. Nós, que defendemos uma outra sociedade, queremos socializar a riqueza. Quem produziu essa camiseta aqui foram os trabalhadores nas fábricas no qual eles produzem toda e merecia usufruir toda, inclusive, aquilo que eles produzem. Então, quem quer socializar a miséria são eles. Nós queremos socializar a riqueza, a riqueza produzida pelos trabalhadores no qual é expropriado o fruto do trabalho do trabalhador. E, olha só, ele falou que ele não conhece uma sociedade, o comunismo, sem Estado. Então, vou pedir para ele estudar, ler o Marx, um livrinho simples, pode ler lá, desde o Partido Comunista, você pode ler Ideologia Alemã, você pode ler, e posso te dar inúmeras outras obras? Onde existe? Estou pronto para anotar. Onde existe? Nunca existiu na história da sociedade. Desculpa. Então, é porque, para você, para você, comunismo é o que foi. Por exemplo, a Cuba, que é um Estado capitalista, restaurou o capitalismo, o Venezuela, que é um Estado capitalista. Eu vou deixar. Então, toda essa sociedade no qual vocês querem tentar falar que é comunista ou socialista ou de esquerda, tem que estudar, porque, inclusive, vocês reproduziram uma ideia errada do que é... Fabiano, como eu abri, eu vou deixar o Kim também, entrar um pouco nesse assunto, Kim. Vai lá. Muito obrigado pelo espaço, cara, mas quando eu ouço que Cuba e Venezuela é capitalista, não tem realmente o que eu debater. Isso é coisa de manicômio, não é um debate público. Eu gostaria só de deixar uma observação. Eu gostaria depois de pedir as imagens, porque eu juro, eu juro que eu nunca vi uma justificativa melhor para um comunista usar uma camiseta da Dudalina do que dada aqui. Foi a melhor justificativa que eu já ouvi. Eu quero socializar a riqueza dos outros, é lógico. Então, para mim, foi perfeito, não tenho mais o que adicionar sobre isso. Ramiro, vou deixar você, mas também breve, nessa discussão ainda. Os dois falaram, você tem direito de falar. Bom, quando a gente fala que o partido que domina são os partidos da burguesia, a gente pensa o seguinte, nos últimos anos, quem dominou o país foi o PT e o PSDB, se revezaram aí no governo. E a gente viu, em 2014, que os dois receberam financiamento de uma empresa muito conhecida hoje no país, que é a Odebrecht. Que é a Odebrecht. Ou seja, é claro que isso não vai aparecer no artigo, na televisão, etc. Mas quem financia esses partidos são essas empresas. E é isso que a gente fala. Quando a gente fala que eles querem implantar a reforma do ensino médio, que eles querem implantar a escola sem partido, é a ideologia dessa classe. Tanto que, na escola, o ensino, hoje, não é marxista, é voltado para o mercado. Sobre socialismo e capitalismo. Olha só, eu fui para Cuba no final do ano passado, no meio do ano passado, e lá existem todos os problemas que existem no capitalismo. Certo? Escola privada tem Cuba. Eu acho que esse, hoje, é verdade, o que existiu, e isso todos os economistas que estudam do ponto de vista marxista dizem, existiram estados planificados. que foram produtos de processos revolucionários. Não existe comunismo. Aliás, tentam pintar que existe aí o crescimento do comunismo justamente para atacar a luta que os trabalhadores estão desenvolvendo hoje contra os ataques que eles estão sofrendo. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. Por isso que querem pintar toda essa coisa aí que existe comunismo e não sei o que há. Na escola tem comunismo, na escola, no Brasil é comunista, na escola do Brasil é marxista. Pô, se fosse marxista, a gente já teria feito aí uma revolução, certo? Nas escolas. Aliás, a partir das escolas. E outra coisa importante que me incomodou, inclusive, na fala do Kim, foi o seguinte, que ele atacou aqui o Fabiano com preconceitos em relação à forma que ele fala. E isso é muito grave, porque vai contra, inclusive, o que ele defendeu em alguns debates. Ele citou até o Schopenhauer, um filósofo muito conhecido aí, de que quando o cara não consegue debater com argumento, ataca pessoalmente. Então, vamos começar a ter respeito aqui nesse debate. Vamos começar a ter respeito entre nós, pelo menos, para a gente começar a avançar nesse debate. Porque aqui o debate é sério. Aqui nós não somos moleques para ficar nessa coisa de atacar um ao outro, não. debate 60 minutos especial, começou a esquentar um pouquinho, mas, olha, vocês acreditam que o tempo vai voando aqui? Mas dá para a gente abordar ainda rapidamente alguns temas. Eu queria uma análise breve de cada um dos lados aqui sobre o governo Jair Bolsonaro, o futuro governo Jair Bolsonaro. Muito tem se dito que ele seria de uma extrema direita, outros classificam que não, que ele é um conservador liberal, com ideias, claro, de direita. Eu queria, então, vou começar com o Kim, rapidamente, aí todo mundo pode falar. Que análise você faz do próprio Jair Bolsonaro e o que você está acreditando e vendo nessas primeiras movimentações Kim a respeito do governo Bolsonaro? Que espectro você está colocando o governo Bolsonaro? É um conservador aí, de direita? Tem um economista, Paulo Guedes, que é da Universidade de Chicago, tem ideias liberais? Enfim, que análise você faz do governo Bolsonaro? Provável governo Bolsonaro? Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria só rebater alguns pontos colocados aí na última exposição, de que a gente está aqui num debate sério em que se afirma que Cuba e que Venezuela são países capitalistas e são países que sofrem principalmente com os problemas advindos do capitalismo. Eu queria saber qual seria a doutrina que determina ou que justifica ou que sustenta. E eu achei engraçado até ele sustentar o ponto de vista dele citando, dando bastante enfoque na palavra todos os economistas, vírgula, que estudam sob o ponto de vista marxista, ou seja, uma minoria irrelevante absolutamente ignorada na academia e ignorada em todas as instituições financeiras e nos governos sérios, inclusive a bem-estar social em que você tem governos de esquerda. Queria saber qual dessas definições você tem um capitalismo com controle de preço, qual dessas definições você tem um capitalismo com planejamento central, qual dessas definições você tem um capitalismo em que basicamente você não tem um banco central independente, qual capitalismo em que você não tem o controle do mercado, do valor da moeda, e sim o controle do Estado, do valor da moeda, em qual capitalismo você tem a livre vontade por iniciativa do Banco Central dos seus respectivos países de imprimir o quanto de moeda você bem desejar, de determinar a taxa de juros como você bem desejar, em detrimento e apesar de qualquer manifestação do mercado ou em qual capitalismo você tem um sistema de bolsas ou de produção estatal de alimento em que você dá um vale para a população em que a população é basicamente obrigada a recorrer a traficantes de frango para poder comprar o seu alimento e recorrer a contrabandistas porque o alimento oficial é só aquele limitado via vales dados pelo governo então eu queria saber em qual definição de capitalismo que isso se encaixa ainda mais quando você fala em debate sério e também acho que é um erro fundamental sobre o significado a semântica por trás da palavra preconceito porque preconceito pressupõe um conceito que foi como a palavra bem coloca pelo seu prefixo é uma palavra que pressupõe que você tenha um conceito formulado antes de conhecer ou antes de ter contato com um determinado conceito com determinada realidade de fato é que eu estou tendo agora imediatamente esse conceito não é um conceito prévio é um conceito agora de experiência inclusive de um cara que defende o português do outro falando Samus mas continuando para o tema do assunto acho que o governo de Jair Bolsonaro que teve um terrorismo gigantesco falando ah não agora vai ter o governo Bolsonaro aí vamos poder comprar negro no mercado livre vamos alugar a senzala no Airbnb e acabou e agora os direitos é o apocalipse e vai matar gay e vai matar negro e mulher vai perder o direito de votar vão voltar para a época de Getúlio Vargas bom a gente está vendo que é um governo como qualquer outro todos os direitos e garantias fundamentais previstos pela constituição estão sendo respeitados ele mesmo já reformou isso diversas vezes está largando um pouco o discurso de campanha e adotando o discurso estadista que é como deve ser com qualquer presidente da república eleito mesmo num sistema polarizado ele tem de governar para todo mundo e tem de discursar para todo mundo e isso é absolutamente salutar acho que você citou da equipe técnica da economia do Paulo Guedes acho que tem sido excelente as nomeações a gente teve aí o Carlos da Costa sendo nomeado mais recentemente por uma secretaria de desburocratizações uma secretaria de privatizações pelo Salim enfim só pessoas que não precisariam estar participando da máquina pública só pessoas que não precisariam estar participando da vida pública já construíram riqueza e estão simplesmente por puro patriotismo por vontade de ajudar o país servindo esse ministério com uma capacidade técnica e acadêmica que eles trouxeram da iniciativa privada e muitas vezes também experiência durante longos anos no setor público com reformas estruturadas feitas justamente para que o país finalmente entre num rumo sério de um país desenvolvido com banco central independente com a meta de inflação com a meta de taxa de juros definida pelo mercado com dinheiro mais barato com mais competição entre os bancos com dinheiro mais acessível via crédito de bancos municipais enfim um lugar minimamente sério em que você tenha instituições e que você não considere que ditaduras autoritárias centralizadoras possam ser algo como similar a um livre mercado ou capitalismo ou qualquer coisa do tipo Fabiano de Jesus você acredita no governo Bolsonaro descrito pelo seu debatedor aqui Kim Kataguiri fala um pouco desse governo Bolsonaro que você acredita não olha só nós primeiro primeiro nós temos que tratar alguns conceitos importantes inclusive que o Kim falou que fala que é defensor do neoliberalismo do liberalismo mas infelizmente nós que fazemos esse debate viemos preparar para fazer esse debate mas infelizmente o MBL só reproduziu aquilo que nós já conhecemos sequer faz algum debate qualificado olha só ele perguntou por exemplo que capitalismo tem uma intervenção do Estado com um peso desde as políticas sociais ou as políticas monetárias eu vou responder para ele se ele não sabe o keynesianismo inclusive que eles acham que é o problema social o problema estrutural na sociedade que os liberais tentam atacar profundamente e vou falar para ele olha só a escola de Chicago que são os monetaristas a escola do Paulo Guedes vai destruir a política econômica do país e vou falar mais no último no século no século XX quando três escolas liberais a monetarista de Chicago os racionalistas e a escola australiana as escolas liberais tem políticas inclusive numa perspectiva completa de aprofundar a crise econômica e destruir qualquer direito social dos trabalhadores e esse é o projeto que o Bolsonaro tem apresentado Bolsonaro que inclusive o próprio Kim apresentou que eleger o PT poderia transformar uma nova Venezuela vou falar para o Kim se ele não sabe capitalismo é quando a economia de mercado e a mercadoria é a base de produção social na sociedade o que é o socialismo? é quando existem três coisas e aí eles podem estudar porque se eles não conhecem até hoje eles podem agora pesquisar é o monopólio do comércio exterior a planificação da economia e a estatização dos principais meios da economia isso é um estado operário aquilo que nós admitimos historicamente que existiu na União Soviética existiu em Cuba e existiu na China na China restaurou o capitalismo em 79 na União Soviética restaurou o capitalismo em 85 em Cuba restaurou o capitalismo em 94 para eles que querem de fato fazer o debate do ponto de vista qualificado tem que estudar estudar significa apresentar na perspectiva histórica do ponto de vista do que será o governo Bolsonaro porque olha só ele está apresentando inclusive defendendo a desregulamentação do trabalho no capitalismo olha só a CLT é uma lei que nós não defendemos do ponto de vista histórico da necessidade humana dos trabalhadores mas nós falamos que o problema que existe na destruição da CLT vai aprofundar a vida real dos trabalhadores inclusive vai inclusive fomentar isso é os liberais não sou eu que estou falando isso vai aprofundar e vai promover convulsões sociais na vida real dos trabalhadores onde inclusive vai há uma perspectiva de explosão social para finalizar isso vamos finalizar para passar para o Arthur para finalizar nós temos hoje uma necessidade histórica de discutir qual é o projeto e a necessidade dos trabalhadores nós estamos falando que é uma necessidade de nós não vivermos o que é o Chile por exemplo onde os idosos estão se suicidando porque não há perspectiva de vida nós estamos falando que é uma necessidade histórica de apresentar um projeto onde quem governa essa sociedade seja os trabalhadores e para isso é necessário destruir o capitalismo tá bom Fabiano agora Arthur nesse embate de governo Bolsonaro e algumas ideias bem breve eu acho que nem vale a pena rebater muito o nosso amigo aqui que falou que o keynesianismo basicamente foi o que transformou a Venezuela realmente ele me mandou estudar eu gostaria de saber em qual livro do Keynes ele falou que você para você ter um capitalismo ali keynesiano você pode você deve impedir as pessoas de saírem do país por exemplo o que acontece de fato na Venezuela em Cuba eu não conheço em nenhum livro do Keynes onde ele diz que você para ter um capitalismo keynesiano você não pode permitir que as pessoas saiam do país depois foi engraçado também que ele falou assim o socialismo de fato é a estatização dos meios de economia eu acho que na verdade ele quer dizer estatização dos meios de produção que na verdade vai justamente em conflito com a ideia dele de comunismo que não tem Estado então ou você tem Estado ou você estatiza realmente não entendi mas enfim sobre o governo Bolsonaro é justamente o que o Kim disse muita expectativa tanto positiva quanto negativa e a gente tem que pôr os pés no chão e entender que nenhuma transformação vai ser feita do dia para a noite nem positiva e nem negativa não vai ter explosão social não vai ter o país pegando fogo assim como o Sted ele falou que se o Lula se a presidente Dilma fosse impedida eles iam botar fogo em tudo não puseram fogo em nada que se o Lula fosse preso iam virar o Brasil de cabeça para baixo não virou coisa nenhuma que se a PEC do teto passasse ia ter gente morrendo nas ruas e não tem e no final das contas também não temos que criar expectativas acima do que a gente pode esperar do governo Bolsonaro de que agora ele entrou a corrupção acabou o Brasil vai virar de um dia para a noite a Suíça não é bem assim que funciona eu acho que justamente a primeira justamente a primeira grande prova do governo Bolsonaro sendo bem pragmático aqui vai ser a reforma da Previdência reforma pela qual o Quim está trabalhando bastante para que aconteça e eu acho que a partir da expectativa que nós vamos ter da aprovação da reforma da Previdência aí sim nós vamos ter uma expectativa pé no chão de fato do que será o governo Bolsonaro antes disso eu acho que é tudo mero mera esperança seja de um lado seja de outro Ramiro acho que não falou ainda mas tem que ser bem rápido Ramiro eles estão com horário já haviam combinado realmente já chegou os 60 minutos do programa está estourando vamos lá rapidinho bom perspectiva do governo Bolsonaro primeiro antes de falar disso tem que falar o papel que o PT cumpriu em todo esse processo aí nós do PST não defendemos nenhum milímetro o PT primeira coisa nenhum milímetro o PT foi um dos tons do capitalismo a Venezuela também é um dos tons do capitalismo certo como colocaram aí entender o capitalismo como se fosse uma coisa só acho que é muito limitado né precisar aumentar essa nova essa nossa perspectiva o Bolsonaro já vem desenhando reforma a ampliação da reforma trabalhista reforma da Previdência ou seja existe uma crise econômica o empresário quer manter o lucro dele e o trabalhador vai ter que sofrer as consequências de viver num sistema favorável a grande minoria da sociedade que são os empresários eu acho que é importante a gente continuar avançando esse debate também porque o governo Bolsonaro hoje apoiado inclusive nas forças armadas é muito parecido com a Venezuela embora o pessoal aqui não goste muito que eu fale isso mas é muito parecido com a Venezuela que é um governo também baseado nas forças armadas certo e que inclusive se utiliza se utiliza dessas forças armadas para reprimir qualquer movimento de massas que acontece lá no seu país certo esse é o caráter do governo Bolsonaro ou seja ele está mudando leis está tentando aumentar a repressão ao mesmo tempo tentar aplicar reformas a favor dos grandes empresários impedir a gente debater isso nas escolas a gente se mobilizar e é justamente por isso que nós temos que rechaçar o governo Bolsonaro não deixar ele aplicar esperar para que ele aplique esses ataques mas tem que começar essa mobilização agora e não depois e olha só rapidinho para quem acha que socialismo é utopia só queria colocar uma coisa utopia é a gente achar que nesse sistema conseguiremos resolver os problemas fundamentais da sociedade tá então 60 minutos já extrapolando o tempo habitual de uma hora de debate eu gostaria eu marquei aqui eu fiz uma colinha eu marquei tantos tantos são os temas mas infelizmente não daria para a gente abordar são vários os que estão debatendo aqui mas eu acho que deu para tirar bastante coisa aqui das ideias de esquerda e de direita então eu agradeço vou começar do meu lado direito aqui Ramiro Pereira muito obrigado pode falar sua mensagem final aí para a galera bom gente nós socialistas vamos continuar lutando muitos dos nossos morreram foram reprimidos foram torturados mas o sangue deles vai servir para regar as novas gerações de comunistas então estamos na luta e para cada socialista para cada um que defende o fim dessa sociedade mando aí o meu recado mando aí o meu alô muito obrigado Ramiro Pereira ao meu lado Fabiano Jesus também seu recado rapidinho Fabiano primeiro nós queremos agradecer o espaço acreditamos que é necessário construir mais espaço como esse para discutir o projeto de sociedade porque é fundamental conhecer inclusive a diferença de socialismo e comunismo e capitalismo e nós acreditamos que esse foi um importante espaço e desejamos que os companheiros que defendem o neoliberalismo pelo menos saibam defender inclusive identificar qual é a diferença do projeto histórico que cada organização defende agradeço o espaço legal obrigado Fabiano Kim Kataguiri agradeço o espaço em CTV os professores aí professor Pereira professor Jesus e mandar um recado aí para o Robson falar que essa foi para você parceira Arthur Duval quem é Robson não pode falar né vamos lá Arthur Duval gente muito obrigado gostaria de agradecer o espaço e o Kim roubou minha última fala aqui eu justamente ia falar isso para você que é de Rio Preto para você que gosta aí de se envolver em discussões políticas e entender tudo que é isso eu vou aproveitar esse espaço que você está com a sua atenção dedicada a mim e pedir para você participar da campanha Somos Todos Robson dar uma ajuda para o cara que ele está precisando muito bacana amigo do nosso coordenador aqui o Arlen de Rio Preto então não deixe de dar uma força para o cara ele pegou ali ele descobriu que está com ela a esclerose lateral amiotrófica e precisa de uma ajuda nossa para a gente poder passa o telefone acho que é interessante colocar tem até o telefone dele obrigado vai lá vai lá pode falar vai falando 9 8 8 8 17 90 72 72 vai falar com a é mi? DDD 17 vai falar com a mi eu acho que eles vão colocar até nos caracteres ali com a Luciana você vai falar para ajudar o Robson 11 é 17 9 8 8 8 17 7 90 72 muito obrigado valeu pessoal obrigado Arthur obrigado Kim sucesso porque vocês vão estar representando o Kim no caso aqui o Estado de São Paulo mas no Congresso Federal eleito deputado federal e o Arthur Duval vai estar representando os paulistas na Assembleia Legislativa muito obrigado sucesso para vocês e obrigado também como eu disse anteriormente aos dois aqui debatedores o Fabiano Jesus e o Ramiro Pereira este é o 60 Minutos nesta quarta-feira especial obrigado eu estou sendo informado que a audiência bombou os comentários também hoje a gente não abriu os comentários ao vivo aqui na tela mas você que estiver acompanhando nesse momento o programa aí que está gravado claro que estamos ao vivo nesse momento também deixe as suas impressões e toda quarta-feira na grade de programas da Produtorença TV você tem a chance então de conferir um debate de alto nível e inteligente no programa 60 Minutos eu sou Rafael Ferrari e te aguardo no próximo programa até lá Tchau